Olá, seja bem-vindo ao seu canal de eventos. Murilo Sola, mais uma vez aqui com você, com muito prazer. E hoje eu quero trazer o significado da expressão credenciamento. O que significa credenciamento em eventos? Credenciamento nada mais é do que uma atividade que alguns eventos possuem. Consiste no convidado do evento, no inscrito no evento, fazer um check-in na entrada do evento. Onde, nesse check-in, ele vai coletar lá a sua credencial de acesso ao evento. Alguns eventos, como congressos, seminários, além da credencial, entregam um kit de participante para o inscrito no evento. Nesse kit, geralmente, é uma pastinha, uma mochila, com folhetos internos, agenda, caneta. E aí, cada evento, obviamente, vai ter a sua estratégia. Cabe observar aqui, que com as facilidades tecnológicas que nós temos atualmente, o que é muito bom, alguns eventos já possibilitam que os convidados, os inscritos, consigam fazer um pré-credenciamento online. Então, ele vai entrar lá no site, vai lançar seus dados, sua documentação. E depois, quando ele chegar no evento, a sua entrada vai ser um pouco mais facilitada, porque ele, basicamente, vai ter que retirar lá a sua credencial. Beleza? Espero que você tenha gostado de mais essa dica. Dá um like, inscreva-se no canal e sucesso em seus eventos!